Eu quero agora falar com a devota do Pai Eterno, lá da cidade de Serra, no Espírito Santo, a dona Dívia Pedrini. Bom dia! Bom dia, Pai! Tudo bom com a senhora? Que alegria falar com a senhora! Oh, eu que fico alegre em poder falar com a senhora também, neste dia 1º de agosto, iniciando o mês vocacional. Tudo bom com a senhora? Parabéns para todos, para o Senhor, para todos os sacerdotes, pelo dia de hoje. Amém, dona Dívia. Dona Dívia, qual é o seu pedido de oração ao Pai Eterno nesse dia? O pedido de oração é para a saúde do meu gênero, da minha filha, e da minha saúde também. E pela paz da união cristã, na verdade, nas famílias, e todos vocês, sacerdotes, amados, que vão falar com a senhora. Amém, dona Dívia. Que bom também poder falar com a senhora e rezarmos juntos, nesse primeiro dia de agosto, mês vocacional. Eu queria que a senhora rezasse comigo a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dona Dívia. Que coisa. Amém. Que coisa boa, dona Dívia. Que bom, né? Que a senhora nos ajuda a chegar todo dia na sua casa, a levar essa palavra do Evangelho para a senhora. Eu tenho 86 anos. Oh, que bênção. Então, Deus abençoe a senhora. E um abraço bem apertado, viu? Deus lhe abençoe, dona Dívia. Deus abençoe, dona Dívia. Deus abençoe, dona Dívia.